Por volta das 7h15 da noite, um acidente envolvendo um carro e um caminhão terminou com uma vítima fatal e dois feridos. O veículo Uno seguia de Poços de Caldas e terminaria a viagem em Pouso Alegre. Mas aqui em Laranjeira, o trajeto foi interrompido, quando nessa curva, provavelmente, o motorista perdeu o controle do veículo. Nós podemos observar que o carro ficou muito danificado e um dos passageiros não resistiu e morreu na hora. Outros dois passageiros do veículo foram levados pelo SAMU e nós podemos observar que até mesmo o para-choques do caminhão ficou danificado. Com a batida, Luiz Carlos de Amorim, de 34 anos, faleceu no local. Depois do acidente, o carro também pegou fogo. Este dentista que passava pela via foi uma das pessoas que tentaram conter as chamas para que a gravidade do acidente não fosse ainda maior. Nós tiramos todos os extintores que foram parando para apagar o fogo. Foi a hora que nós conseguimos apagar o fogo. Nessa hora, eles eram em três, um atrás nós conseguimos tirar, o motorista teve que tirar por cima na janela e o outro, infelizmente, está lá. SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal trabalharam em conjunto no resgate. Para que o trabalho fosse feito da melhor maneira possível, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos no local do acidente. Foi necessário o fechamento dos dois lados e a Polícia Militar colaborou muito com a Polícia Rodoviária Federal nessa sinalização, porque o final da fila é muito perigoso. O SAMU trabalhou junto com a gente. A situação das duas vítimas é a situação grave. O motorista do caminhão não teve ferimentos. Para a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter sido resultado de uma combinação perigosa. Parece que a pista no momento estava molhada e também, no levantamento preliminar, parece que excesso de velocidade, mais pista molhada, causaram aí essa invasão da contramão.